Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fabiola Hermann, eu sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou fazer com você uma receita super fácil, rápida, prática de um lanche que é fitness, que é saudável, que tem pouca caloria, baixa gordura, não usa açúcar, não usa farinha branca que então fica mais saudável ainda, que é uma panqueca de banana, é bem prática de fazer, você vai adorar se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, ativa a sinetinha para você não perder os próximos vídeos e também dá um joinha, comenta aqui no vídeo se gostou da receita, faz a receita e depois volta aqui para me contar se você tiver em Instagram, me siga lá, é o arroba projeto fit emagreça eu também coloco conteúdo sobre alimentação saudável e exercício físico todos os dias lá e acho que você vai gostar vamos para o passo a passo, eu vou colocar a receita aqui embaixo também, dá uma olhadinha na descrição que daí fica mais prático para você vamos começar então a receitinha da panqueca de banana eu vou utilizar duas bananas porque as minhas são pequenas, mas pode ser uma banana média amassa bem a banana, tá? então esmaga bem até ela ficar completamente homogênea, tá? agora acrescenta um ovo e também vamos colocar duas colheres de sopa de aveia em flocos finos pode ser assim como eu estou fazendo ou também tem a farinha da aveia, né? aí vai do gosto de cada um e também o que você tem em casa, né? aí, ó, misturei tudo aqui agora vai uma pitadinha de canela em pó, eu adoro e combina super bem com a banana, né? então dá para pôr já aqui na massa e depois por cima se você quiser também e além dessa pitadinha da canela, a gente vai colocar para ficar mais airado, mais fofinho o fermento em pó, o fermento de bolo mesmo, tá? então eu vou colocar um pouquinho só também, meia colherinha de café, tá bom? mistura bem, aí pega uma frigideira pequena e você vai untar a frigideira todinha com algum óleo que você tenha, né? pode ser óleo de coco que é mais saudável ou um azeite culinário e vamos colocar na frigideira quente aqui já coloquei na frigideira aí você tem que dosar a temperatura, tá? para que não queime na borda então qualquer coisa deixa em uma temperatura mais moderada e vai olhando quando em volta estiver mais douradinho quando ela já estiver querendo queimar aí é a hora de virar olha gente, que lindo que ficou a minha panqueca de banana como vocês podem ver, o que aconteceu? quebrou um pouquinho na hora de virar mas eu esqueci de um detalhe importante da receita quando você colocar na frigideira tampe com alguma tampa para umedecer e para conseguir cozinhar melhor a panqueca para depois você poder virar, tá? eu fui com uma espátula por baixo, né? levantando, daí eu consegui virar mas ela quebrou um pouquinho mas está cheirosíssima eu coloquei em cima banana, castanhas e um pouquinho de canela e mel mas você pode colocar outras frutas se você gostar ou comer apenas a panquequinha mesmo que ela já é muito saborosa tá? vou cortar aqui, ó ela ficou altinha e ela ficou fofinha e... nossa não precisa nem de açúcar como vocês viram, né? a banana que eu usei então ela é bem madura daí ela fica sensacional não precisa de nada para adoçar eu espero que você tenha gostado dá uma olhadinha na descrição aqui embaixo eu vou colocar outros vídeos para você que eu acho que vai ser bem interessante e aí e aí